Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje eu sou o Ziajira, Rodrigo Zin, Aki Hayakawa, Tensalman, Rodrigo Zin, cara, por Rodrigo Zin, só de ouvir o nome Rodrigo Zin, eu já fico com uma expectativa absurda, tipo, eu já ouvi um som desse Aki, não lembro de quem, mas eu não lembro muito não a história, cara, então, bora ver que Rodrigo Zin não faz sobre a história do personagem, né, ele constrói uma poesia absurda, só com referências, né, então, bora tentar absorver todas as informações aí, 8h50 eu vi que tem um pouco de, da publi do Abnomo aí, mas, mesmo assim a música é bem grande, então, espero que você goste, deixe o like, se inscreve por favor e play! Esse vídeo é um oferecimento do Abnomo, use o código que está na tela e duplique seu primeiro investimento, baixe o app na descrição. Ok, e, já começou com o beat do Chainsaw, Chainsaw Man que ele lançou. Ei, Marcelo, eu vou tão cedo, brinquei com desespero, inveja de meu irmão, sempre estando em primeiro. Tem que ter atenção na letra. 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 O que machuca mais? Tem que chorar ou fingir que eu tô bem. Tem que chorar ou fingir que eu tô bem. Ou não machuca mais? Não poder salvar demais. Uma boa questão. O que machuca mais? Chorar ou fingir que eu tô bem. O que é mais? Uma Longobraza te destrói. É uma pessoa confusa, velho, esse cara é absurdo. Haha, eu vou dar referência aos vambos de atenção. Eu vou te devorar assim pra conhecer o mal. Ai, que sonho. Ai. Aí. Nossa. Que litro. Que letra. Nossa. O que? Nossa. Nossa. O que? Machuca mais. Não poder salva ninguém. O que? Machuca mais. Chorar ou fingir que eu tô bem. O que? Machuca mais. Não poder salva ninguém. Ai que beat pesado. Não poder salva ninguém. Não poder salva ninguém. Não poder salva ninguém. Não poder salva ninguém. O que? Você tinha que morrer. Não tenho tempo. Me vê um cigarro. Até raposa me deixou de lado. Não tenho tempo. Me vê um cigarro. Até meu vício me lembra você. Chorar por ti. Agora é o que eu posso fazer. Não tenho tempo. Aceito contar. O que? Se eu te contar. Que valemos tão pouco. O futuro. Pica. A cidade cinza. Agora que eu sei. Tô ficando tão louco. Esse é o preço de um pacto. Eu tô vendo. É lindo. Não tá vendo. Eu sou fraco. O futuro é lindo. Como posso mudar isso? Isso é impossível para um simples coitado. O futuro é demais. O futuro é demais pra aguentar. Eu só quis me vingar. O futuro é demais. Porque fui procurar. Só me fez encarar. O futuro é demais demais pra suportar. O futuro é demais. O futuro é demais demais pra suportar. O futuro é demais. Eu sou o futuro é demais pra suportar. Eu sou a dancer dealies em inglês. Eu sou a dancer de 1950. Eu posso usar a dancer de alguns coitados, Eu tenho a dancer. Eu tenho a insertar como uma pessoa para surpreender. Eu tenho um clique. Eu tenho umialeiro de competição, Você lembre мне uma pessoa para sua Blasi. Haha, abriu a porta. Que isso? Pô, vai acabar assim, velho, que isso? O que que ela falou? Não, não, peraí, Rodrigozinho. Fazer a publi, assim, depois de uma pedrada dessa. Pô, Ruzinho, tá ligado? Salve, galera, Rodrigozinho aqui. Esse vídeo está sendo patrocinado graças a Binomo, uma plataforma de negociações para maiores de 18 anos. Tentando que você pode baixar a Binomo, tanto no computador ou no celular, através do aplicativo. Se você está à procura de uma renda, a Binomo é perfeita para isso. E através da análise do gráfico, você vê se... Pô, Zinho, o que que você fez, cara? Ou a DC. Lembrando que tem o risco de perda de capital, hein? Agora vou utilizar a minha conta real para mostrar como fazer uma boa negociação. Então, estamos aqui na plataforma de negociação Binomo e vamos analisar o gráfico. Percebam que ele está vermelho aqui, ele está descendo. Então, eu vou investir um valor de R$80,00 e vou colocar para descida. Agora é só aguardar. Lembrando que eu estou utilizando o Binomo no meu computador. Vamos lá, vamos lá. Nossa, brilhei muito. R$148,00 ganhos. Segura. E aqui ao lado, estarei mostrando todas as opções bancárias que a Binomo tem para depósito. A Binomo é um aplicativo muito simples de realizar as ações. E o saque é realizado no período de alguns minutos até 3 dias para a sua conta bancária ou carteira digital PayPal. E se você tem alguma dúvida de como utilizar a plataforma, clique aqui no link abaixo na descrição, cadastre-se na Binomo e você irá receber uma conta demo no valor de R$4.000,00 fictícios para você treinar os seus investimentos. E assim, no futuro, investir com o seu próprio dinheiro. E claro, não é só isso. Utilizando o meu cupom, que vai estar aqui na tela, você vai poder duplicar o seu primeiro depósito. Já que o valor mínimo é R$40,00. Colocando R$40,00 vai para R$80,00. De R$100,00 para R$200,00. E assim, sucessivamente. Eu já sou um binomista. E você? Não, cara. O que tu fez, cara? Galera, bora voltar para o som. Fez a publi dele, já põei a estira até o final. Bora começar a fita técnica, né, velho? Beatmaker, a WB Rodrigo Zin e a Jill. Guitarra WB, voz e letra de mensagem Rodrigo Zin, edição e animação Q-Zin. Skyhizer e Rodrigo Zin. Vozes extras matosos, né? Que eu vi que fez o Demônio do Futuro, né? Ilustração, EZ. Lábel, Atlantida Co. Não sei o que é isso, mas... É isso. Galera, o que aconteceu, velho? Que letra profunda, velho. Ele fez muitas referências da vida real e ao próprio personagem, né, cara? Que eu não conheço a história, mas eu consegui entender um pouco. Aí a parte que ele falou que é irônico, né, velho? Ele caçava os demônios e depois os seres eram seus únicos amigos, né, velho? Isso que ficou muito pesado. Ele falou da mídia, do governo, falou das próprias pessoas, né, que aceitam a morte e a maldade com uma zona de conforto mesmo, sabe? De que... Ah, isso acontece todo dia, mas não é normal, tá ligado? Pô, é muito profunda essa letra, velho. Que angústia. A angústia é muito presente, né, que ele disse no primeiro parte do verso. Caca, velho, essa música me fez refletir muito, galera. Eu vou ouvir de novo, velho, depois. E... É isso, cara. É perfeita, velho. Rodrigozinho amassa muito. Ele é um gênio, velho. Um letrista de primeira mão. Nossa, absurdo, absurdo. Ele escreve muito bem, cara. Ele sabe encaixar o personagem com a vida real e vice-versa, né? Show. Show demais, galera. Produção, beat um pouco mais pesado que o normal, cara. Gostei muito. Teve um solo, teve... A mudança, assim, de verso. Teve um peso no beat, boom. Sabe, a explosão. Show. É isso, galera. Só elogios, produção perfeita, muito brabo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, por favor. E até a próxima. Tchau.